Olá, tudo bom com vocês? Seja bem-vindo ao meu canal e vamos tocar sanfona, porque sanfona não é difícil, sanfona fácil. Antes de mais nada, gostaria de pedir a vocês que curtissem, compartilhassem, comentem aqui se estão gostando das aulas, se estão gostando das músicas, certo? E vamos tocar sanfona! Então pessoal, na aula de hoje iremos aprender uma música muito bonita que o trio nordestino gravou. O nome da música é Brincadeira na Fogueira. Vamos aos acordes! Pessoal, essa música é bem fácil, certo? E vai ficar ainda mais fácil na nossa aula. O ritmo dela é arrasta-pé, que eu vou mostrar aqui na aula como é que a gente vai fazer, certo? O tom é Lá menor e o primeiro acorde é Lá menor, que a gente vai fazer desse jeito, ó. Lá, Dó, Mi. Depois a gente vai ter o acorde de Ré menor, que vai ser tocado dessa forma. Lá, Ré, Fá. Depois teremos o acorde de Mi maior, que vai ser tocado dessa forma. Si, Mi, Sol sustenido. Teremos também o acorde de Lá com a sétima, que vai ser tocado desse jeito. Lá, Dó sustenido, Mi, Sol. E por último, teremos também na música o acorde de Mi com a sétima, que vai ser tocado desse jeito. Si, Ré, Mi, Sol sustenido. Pessoal, vamos ver aqui agora como é que a gente toca essa música aqui nos baixos, certo? Lembrando, o tom é Lá menor, o ritmo é arrasta-pé, certo? E o primeiro acorde é o acorde de Lá menor, que eu já estou aqui, ó. Lá, Lá menor, certo? Só que a gente vai fazer um ritmo desse jeito, ó. E vai também usar essa nota aqui, que é o Mi. Então, a gente vai tocar Lá, Lá menor e Mi. Só que a gente vai fazer um pouco mais rápido, né? Eu estou alternando anelar, indicador, médio aqui em cima e indicador aqui atrás de novo. Um pouco mais rápido. Esse é o primeiro acorde, certo? Lá menor, Lá, Lá menor. Depois a gente vai ter o acorde de Ré menor, que está logo abaixo. Vamos fazer a mesma coisa. Ré, Ré menor e aqui é Lá, que a gente vai tocar com o dedo médio. Depois a gente vai ter o acorde de Mi maior, que a gente vai fazer desse jeito, ó. Esse Mi maior a gente pode fazer também, ele com a sétima, não tem problema, certo? Vai ficar desse jeito, ó. Mi, Mi com a sétima e vai alternar com essa nota aqui, que é Si. Depois a gente vai ter o acorde de Lá com a sétima, que está logo abaixo. Lá, Lá com a sétima. E teremos o Mi de novo, que vai ser com a sétima, que a gente já tocou, mas eu vou mostrar aqui de novo, certo? Vai ficar desse jeito, ó. Mi, Mi com a sétima, alternando com esse aqui. Pessoal, vamos ver aqui agora, como é que a gente toca o solo dessa música, certo? O solo dela é bem facinho. Eu vou tocar aqui bem devagarzinho e vou disponibilizar aí pra vocês a imagem com as notas e os dedos que devem ser utilizados pra tocar esse solo, tá bom? Vou fazer bem devagarzinho. Vai ficar desse jeito, ó. Pessoal, agora eu vou fazer o solo da música, certo? Com o acompanhamento aqui dos baixos. Lembrando, aqui nos baixos, a gente vai tocar Ré menor. Lá menor. E com a sétima. Lá menor. Aí Lá com a sétima. Ré menor. Lá menor. Mi. E Lá menor de novo. Vai ficar desse jeito, ó. Fazer aqui bem devagarzinho. Vou fazer um pouco mais devagar, tá bom? Vai ficar desse jeito, ó. Pessoal, agora eu vou cantar a música aqui bem devagarzinho, certo? Vou tocar aqui os acordes e vou tocar aqui os baixos, né? E vou dizer exatamente onde vai entrar cada acorde nessa música, tá bom? Eu vou fazer bem devagarzinho. Também irei disponibilizar pra vocês aí a imagem com a letra da música e os acordes, tá bom? Ela começa com o Lá menor, né? Tem tanta fogueira. Tem tanto balão. Ré menor. Tem tanta brincadeira. Mi maior. Todo mundo no terreiro faz adivinhação. Lá menor. Meu São João, meu não. Meu São João, meu não. Aí Lá com a sétima. Eu não tenho uma alegria. Ré menor. Só porque não vem Lá menor. Só porque não vem Mi com a sétima. Que tanto eu queria. Lá menor. E aí Lá maior com a sétima. Ré menor. Só porque não vem Lá menor. Só porque não vem Mi maior com a sétima. Que tanto eu queria. Seguindo aqui o verso, a gente vai cantar agora. Danei a faca. Vai pra Mi maior. No truco da bananeira. Lá menor. Não gostei. Lá seta, hein? Tá brincadeira. Santo Antônio. Mi com a sétima. Me enganou. Lá menor. Saí correndo. Mi maior. Lá pra beira da fogueira. Lá menor. Ver meu rosto. Na bacia. Eu fiz agora Lá sete. E agora eu vou pra Ré menor. Na bacia. A água se derramou. Lá menor. Depois disso, pessoal. A gente vai fazer um solozinho. Pra voltar a música pro começo. Que é esse aqui. Depois disso, a gente volta a música lá pro começo. Depois que toca a música todinha de novo. A gente faz aquele solo que a gente aprendeu aqui na aula. Tá bom? A música basicamente é isso. É isso aí, galera. Essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Curte, compartilha. Se inscreve no canal. Comenta aqui o que vocês estão achando. Comenta aqui qual música você quer aprender. Se tá fácil. Se tá difícil. Tá bom? Lembrando, quem quiser adquirir a nossa postila com mais de 50 músicas de forró. Tudo facilitado. Do jeitinho que eu ensino aqui no YouTube. É só falar comigo no WhatsApp. Certo? Essa postila, pessoal. Tá em formato PDF. Falou comigo no WhatsApp. Já pega a postila por lá mesmo. Aí você imprime em caderno na sua cidade. Tá bom? Outra coisa. Quem quiser ter aulas comigo online. É só falar também no WhatsApp. Um abraço. E vamos tocar sanfona. Que sanfona não é difícil. Sanfona fácil. Tem tanta fogueira. Tem tanto balanço. Tem tanta brincadeira. Todo mundo no terreiro faz a minha ação. Não é São João, não é não. Não é São João, não é não. Eu tenho alegria. Só porque não vem. Só porque não vem. Tem tanta fogueira. Só porque não vem. Só porque não vem. Não vem. Não vem. Legenda Adriana Zanotto